Fala galera do canal 309 Filmes, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo E o vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês esse golzinho aqui Pra quem me segue no Instagram já viu um vídeo desse gol aí Mas hoje eu vou fazer um take dele E mostrar um pouco aqui no vlog, um pouco no clipe Tipo aquele vídeo dessa velha que eu postei ali, beleza? Ó, gravei o vídeo no sábado, já postei no sábado Então desce o like e vai lá ver o vídeo que não viu ainda Quem curtiu esse golzinho já deixa o like também Já deixa um comentário aí E o projeto aqui eu achei bem massa É um carro assim que eu vou dizer pra ti, não desmerecendo Mas é um carro simples que o cara pegou e fez um projeto massa Que chama atenção pra onde passa Se liga só galera, olha só o golzinho Rodinha taluda Bordinha E chão, né? Encostado no chão Ó a traseira aqui, ó Fitmanzinho Ó o friso lá Top, né galera? Eu curti pra caramba, não sei, chamou minha atenção, entendeu? Acho que é um carro simples, mas bem montado Isso me chama muita atenção Pegar uma baita de uma nave, jogar no chão, botar uma roda Tipo, chama atenção pra caralho também Mas pegar um carro simples, um carro, né? Comum Fazer um projeto diferenciado Acho que é o canal também Beleza? Então eu vou mostrar um clipezinho desse carro pra vocês Espero que vocês gostem Bora pro clipe P-P-P-P-Pou-Beats Música É isso aí galera, espero que tenham gostado do golzinho aqui Estou aqui no evento filmando bastante carro, tem bastante conteúdo para postar aqui no canal Mas eu tenho que me animar, tenho que soltar o like, tenho que comentar, tenho que ajudar a compartilhar Para mim ficar empolgado e fazer bastante vídeo, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui! Música 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 Música